Ei, cara, vamos fazer assim um bilhete, tu fiz que eu atendei, tá? Então a gente vai perguntar se tu pode me ajudar. O que que é isso? Você tá imitando quem aí? Foi imitar a bunda entrando na loja da Nike hoje. Hoje? Hoje. O Bruno? Cadê o Bruno? Foi você hoje, pai? Viu? Tu votou. Entrando na loja da Nike e todo mundo. Na loja da Nike, tá. É. Arribando assim, Bruno. Posso me dar assim, Bruno? Cadê o gerente? Quero falar com o gerente. Chamar o gerente agora. Chame lá. Pô, tu tá com cara. É o seguinte, aí o gerente... Cadê o gerente? Vai, cadê o gerente. Cadê o gerente que é baixo? Você é o gerente. Tá com cara, né? O jeito de usar bem baixo. Aí, aí, eu cheguei aqui. Aí, olha, é o seguinte. Como é que nós faz? Pra nós fazer uma parceria nessa loja aqui, eu quero ser seu parceiro. Na Nike? Eu quero roupa, eu quero meia, quero sapato. Oxe. Nesse jeito, mano. Na tora, desse jeito. E o cara fez sorrir, o cara. O cara fez sorrir. Rapaz, você acredita que eu perdi uma camisa da Nike, um short da Nike lá na Mansão Raipa? Poxa vida. Quase que era R$10, perdido. Mas tem outro lugar que ele já foi, né? Ele e o Gordinho daí, ó. A gente foi fazer os exames dele, aquele raio de botar os dentes dele, né? Aí, a gente queria uma vaga na clínica. A gente foi botar em frente o depósito. Depósito de construção. Aí, ele entrou lá no depósito. A gente ia dar só um H, né? Vamos olhar as privadas, só pra pegar a vaga. Aí, ele entrou lá dentro do depósito. Cadê o gerente? Quero fazer uma parceria aqui. Quero mil tijolos. Quero fazer de mil tijolos. É porque eu já quero fazer o meu quarto aqui, pô. É a moção dos vequinhos, pô. É isso mesmo, pô? É o tijolos. É isso mesmo, pô? É isso mesmo, pô? É isso mesmo, pô? A gerente falou, passa pra ele. Pô, já aguarde aqui, ó. Aí, ficou lá, esperando. Até não, pô. É o que? É o dinheiro de tijolos. Eu vou vender o meu quarto aqui. Posso contar? Posso contar, pô? Então, assim, rapaz. Onde é que tem uma loja massa de roupa? Quem for fazer? Rapaz, eu vou levar você amanhã. Quando foi 11 horas, eu liguei pra ele. Aí, Bruno, eu vou na loja de roupa. Rapaz, mas tu sabe, né? Que uma roupa é 600 reais do story. O engajamento é bom. Não, cara. Não, cara. Deixa o cara falar, rapaz. Eu não duvido desse engajamento, não, cara. Mas é porque tem que ter uma graninha, pô. Tem que ajudar os caras. Uns 600 reais na conversa. É verdade. Porque, na verdade, os vetinhos, né, cara? Os vetinhos, eles são generosos. São muito bacanas. Mas também que não vai ficar só na costa deles, né? A gente tem que ajudar eles também, pô. Mas se você quiser fazer um capitãozinho, viu? É uma construção. Mil tijolos? Mil tijolos. A gente só entrou palhaçando lá. Olha, tá vendo ali? Tá vendo ali? Aquela parte ali? Mil tijolos, pô. Mil tijolos. Você aprendeu com o que? Cara, com quem? No inspirador, pô. No inspirador. Quem? Toguro. O homem dos projetinhos. E eu já tô com... Quem quer fazer projeto com todo mundo? Ó, é os projetinhos. Tijolos, né? Cimento. É geladeira. Quem quiser ajudar a nós? Celular. Projetinho, né, Bruno? Chama pro projetinho. 1 mil tijolos você tem. A diária do pedreiro. Cimento. Peguei agora. E aí? Porque o cabisbaço tá cagado pra ser esse pedreiro? Quem é que vai ser o pedreiro? Me explique. Cado embaixo. Ele tá fazendo as contas com quem tá na casa já. É, o cabinho embaixo. O cabeça de manga. Mas ele se passou... E aí? O gerente falou o quê? O cara ficou sorrindo, mano. O cara ficou sorrindo. Aí, aí, aí. Aí, 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 ó. Isso aí, ó. Esse aqui é o mais preguiçoso da casa. Ele vai ser o pedreiro. Vai passar já todo no sol. Vai fazer o quadro. Vai fazer o quadro. De quem? Vai lá, na loja danada. Porque você não quer ganhar nada. Nossa senhora. Ele pagou. Ele pagou. Ele pagou. Cadê? Cadê? Mostra lá, mostra lá. Tá lá na cara dele. Na cara da tia dele. O Gago, o Gago. E aí, Gago? Alguma novinha? Faz alguma coisa pra nós, Gago. Fiquei reagindo. Fala alguma coisa. Fala lá. Você não me o tijolo, foi? E o Cimeco vai fazer como? Vai com cola branca? Hã? Vai falar como tijolo. Chama pro projetinho. Alô, você. Alô, você. Alô, você. Alô, você. Dona em bateria em construção. Chama pro projetinho. Mas você queria tijolo pra quê? Pra fazer o meu quarto aqui, já. Na nação dos vetinhos. Eu já não... 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 É porque, ó... Por... 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 Mas por que eu quero fazer meu quartinho? Porque eu quero fazer meus projetinhos, né? Aqui no nosso terreno, aqui é alugado, caralho. Mas que compra? Chama pros projetinhos, mamão. O cara quer fechar parceirinho. Os caras estão levando muito a sério os projetos, pai. Na mágica. Mas é nossa inspiração, pô. Ó. Mansão Nordeste, aqui em Fortaleza. Mansão Nordeste lá em Pipa, Rio Grande do Norte, Natal. O homem é bom, o homem é espetacular. Cola no Toguro que você vai, seu sonho, realizar. Amiga aí? Ei! Fala com o Bruno, fala com o Bruno. Fala com o Bruno. Toguro, você é uma doçura, irmão. Você vai trabalhar pra mim e a sua prima minha. Ó. Você é uma doçura. Que Deus te guarde, irmão. Te proteja. Não. Não. Amiga-prima, não. Mas, por favor, o que esse homem ama muito é mulher. Amiga-prima, não. Amiga-prima, não. É. Você tem que botar uma mulher pra ele. É. É o que ele mais me pede todo dia. Cadê as bichinhas? Não sei o quê. Vai chegar dia três, viu? Quem? Quem? Chega dia três. Chega língua, chega a coça. Hummm. A gente... É que... Mas... Ei, tu pega com o Bruno, você pega com o Bruno, você pega com o Bruno, você pega com o Bruno, ele pegou. Sente só o gozinho. Sente o gozinho. Sente o gozinho. Sente o gozinho. Soltazão. Passa na língua. Passa na língua. Passa na língua. Passa... Meu Deus, é um perado. Eu arranquei dois dentes, mano. Nossa Senhora. Um daqui, um daqui. Quando? Onde chorou? Chorou? O remédio hoje? Trouxe o dente? Trouxe o dente? Parecia dois caros de arroz, mano. Dois caros de arroz. Cadê? Trouxe não. Trouxe não. Trouxe não. Dei a foto. Ele já tá normal, já. Três pontos. Eu arranquei dois dentes. Um daqui, um daqui. Rapaz, ó. Incrível. Eu não tenho dente aqui, nem aqui, e nem a gengiva. Aqui em cima, cara, é cheio de dente, mano. Aqui embaixo. Na chapa. Tu viu? Tu viu? Incrível, cara. Ele tem que arrancar? Eu não sei. Na verdade, ele tá estudando, né? Os exames foram feitos. No caso, o raio-x que foi feito. Pra que assim, haja qual a possibilidade de fazer o implante. Implante for sinal móvel, né? Que a gente pode tirar depois os dentes aqui, pra fazer as caretas. Resume, dá uma chapa, né? É uma chapa, né? É uma chapa, né? É uma chapa. E aí, quem é o prefeito que vai dar essa chapa, vereador? Deputado? Wagner Bezerra. Doutor Wagner Bezerra. O melhor odontologista do Ceará. De Fortaleza do Ceará. É uma chapa que você ia ganhar hoje, que você não foi lá ver o cara, você já perdeu. A gente devia ganhar um outro, né? Agora... Ó, a gente não... Quem faz? Só pra resumir. A gente não pode reclamar do que não aconteceu hoje, porque sempre Deus me reserva o melhor para o amanhã. Qual foi a última vez que você fez um... Porra, tá meio... Como? Com quem? Qual altura? Como que é o nome? O nome da pessoa? Ah, eu não posso falar. O que? O que? O que? O que? Ele disse que alguma vez que fez foi em janeiro. Pô, em janeiro. Foi pra mim. Tá bom. Pai. Se você mentir, ó... Se você mentir... Ah, deixa eu falar... Falar em Guarujá... Ele falou que fez a raspa da nossa hype. E tudo que tem gente. Mulher e homem. Mas eu... Resumo. É... Ele falou isso. Ele falou. Ele falou. Se você mentir, Deus castiga, pô. Sim. Qual foi a última vez que você descascou uma? Ningueta? É. Ningueta? Não. Faz uns três dias, mano. Com a mão de quem? Um três dias. No banheiro. Você fez aqui em casa. No meu não. No meu não. No meu não. É. 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 Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Olha. Ele entrou. Tem tempo de alguém chegar lá e ele tá de... 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 Qual posição foi? Na ponta do pé. Igual aquela música. Não tem na ponta do pé. Eita, cara. É o famoso... Malhação na ponta com a ponturrilha, né? Fala mão. Esquerda ou direita? Hã? Lá direita. Sério mesmo? É. É. É que nem os outros não. Olha aí. Não é jeito. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ele apostou pra todo mundo. Só não apostou pra tua. Ele apostou pra todo mundo. Ele apostou pra todo mundo. Não lhe botou a mão. Só não apostou pra tua. Não vai lá, vai não. É. Aí é frieza, né? Pera aí. 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 Não consigo passar a tua. Pera aí, pai. Que eu tô gordo de frente, né? Aí ela ali passou ou não, pai? Nossa, pê. De costas, viu? Tem que demorar aqui, né? Meu Deus! E é? Calma, vai com calma. Vai com calma. Vai com calma na frente. Foi, pai. Tem, né? Eu tenho a missão pra tu, pai. Você falou que é expert em passar protetor solar. Agora a polonesa tá com calma. Polonesa é isso. Polonesa, tá de biquíni, polonesa? Bom dia. Monarco Tirulipa. Meu Deus. Tirulipa? Sim. Tu conhece ele? O meu irmão dele é casado com a minha prima. É nada, mano. É? Eu sou de circo. Você é doido? Sim. Minha família é circo-américa. Mas Tirulipa... E o que que cê faz de circo? É dublagem, apresentação tiazinha, avôs, gente não acorda, tecido. Tem circo? Circo... Gente, é uma lua aí pro Circo América. De Fortaleza. E tu tá passeando aí? É, eu sempre tô aqui. Moro na Paraíba, em Fortaleza, direto. Tudo bem? É legal aqui? Ué. Lagoinha aqui, né? Meu Deus, cê tá me bonitando. Tem as ameaçivas. Hã? Você achou o mesmo que... Que eu ia passar pro Torino, tirou uma casquinha. Ele achou o mesmo que essa. É top, meu irmão. Show, live, show. É top. Muito top. É um problema, pai, essa menina aqui. Cuidado. É porque... Tá, proteja essa tatuagem, meu amor. Agora é a parte mais importante. Vamos lá? Diz ele que é o melhor passador de... Diz ele que ele falou que ia passar bem bonitinho pra mim. Tá vivo, meu amor. Vamos lá. Vamos lá. Oxe! Eu tentei ver se ele voar. Tu acha que eu mais quero que você proteja é o meu foguinho? Pode ser? Tudo bem, querida. Pode deixar. Ele tem que proteger o meu foguinho, né? Beleza. Deixa comigo. Deixa que o foguinho é em outro lugar, entendeu? Ah, lógico que eu sei que é o foguinho. O foguinho? Não, é real. É real mesmo. Eu sei. Eu tô vendo aí, ué? Então, olha aí. Olha aí, que coisa linda. Pô, que maravilhosa. Calma, calma. Calma, calma. Vai com calma. Não se emociona. A regra do canal é não se emocionar. Se você não se emocionar, você vai longe. Isso. Você passa de nível. Se você emocionar, morre na primeira fase. Na primeira fase, né? Isso. Isso. O que você acha do meu foguinho? Se você for aqui. Seu foguinho é lindo, minha senhora. É top. É top o foguinho desse aqui. Ô, vovô, o que você tá achando aí, hein? Minha senhora, eu vou te contar. Qual foi a última vez? Que foguinho. Qual foi a última vez? Todo agrécio. Passa um protetorzinho aqui. Passa a mão. Não, que tá sujo. Aqui ó hein? Tchau.